Oi, tudo bem? Mais uma vez aqui no canal Renda Turca e Artesanato para mostrar mais uma etapa aqui da nossa rendinha que é a renda turca salmão, né? Feita com a linha Clé, linha Círculo. Então, vamos seguir mais uma etapa. Na etapa anterior eu fiz essas três laçadinhas em cada uma das laçadas que eu tinha feito anteriormente. Então, olha, três pontinhos em cada, tá? E agora eu vou mudar, eu vou enxugar esses pontos da seguinte forma. Com a mesma taquarinha de 3 milímetros, que é essa daqui bem fininho, eu vou enxugar os pontinhos. Deixa eu prender aqui para fazer a primeira volta aqui, começar a primeira volta. Então, olha, são três pontinhos. Os três vão ser pegos pela agulha e se transformar em um só. Então, olha, linha em cima da taquara. vou passar a agulha entre os três pontinhos, por baixo, por cima. O que que acontece? Ela vai se formar uma pipoquinha. Aqui tem uma laçadinha que tem que ser feito o pontinho arrastão simples. e os próximos três pontinhos. Aqui, lembra que eu errei que eu fiz dois? Então, vou pegar só os dois, tá? Depois eu corrigi e continuei fazendo três pontinhos. Não tem problema. Aqui sozinho, um pontinho. E os três pontinhos seguintes, todos juntos. Um pontinho solitário. Três pontinhos. Olha só como os pontinhos estão todos certinhos, bem encostadinhos na taquarinha. Isso define uma renda de qualidade melhor, tá? Então, caprichem aí, pra ficar bem juntinhos. De qualquer forma, essa técnica também mantém um certo aumento de pontos, tá? Mesmo enxugando esses três, nós vamos ter um acréscimo de pontinho, pelo menos um pontinho a mais, mais, da quantidade inicial. Eu comecei com 25 pontos, né? Se vocês contarem agora, vocês verão que são mais pontos. E isso cria um detalhe super bonitinho na renda, viu? Vocês podem fazer várias carreiras dessa forma, mantendo um padrão. Fica bonitinho. Vou tirar aqui pra vocês verem. Olha só como as pipoquinhas ficam. E a renda já perde aquele embabadado inicial. Inicial não, né? O que aconteceu agora, nessa etapa. Então, são truques, né? Que a gente faz também pra dar uma enxugada. Essa etapa é fácil, não é nada complicado. Olha, é só pegar os três pontinhos. Por baixo, por cima da agulha. Sempre fazendo aquele processo, olha. Ponto seguinte, normal. Os três pontinhos. Não pode confundir esse aqui com um pontinho, tá? Os três pontinhos. O ponto normal. Aí você vai fazendo até terminar. Vamos seguir aqui mais um pouquinho. Espero que estejam gostando. Que consigam encontrar aí, abaixo da descrição, os links dos vídeos anteriores. Caso vocês não encontrem, me chamem ou me mandem uma mensagem e eu envio os links para vocês. Todos esses vídeos também estão disponíveis na página do Facebook Renda Turca Singeleza. E eu também mantenho uma página no Instagram com o mesmo nome. Renda Turca Singeleza. Olha só quantos pontinhos também já, né? Olha só que graça que vai ficando. Fica muito bonito. Eu espero que estejam gostando dessa rendinha, desse modelinho que eu escolhi para vocês aqui nessa etapa. Bem, eu vou seguir até a minha linha terminar aqui. Acredito que dê para finalizar, mas caso não dê, a gente termina, porque os pontos não mudam, né? Vão assim até o final. E depois teremos outras etapas. Eu não tenho um modelo pensado, tá? Vou fazendo assim aleatoriamente, resolvendo na hora o que eu vou fazer. Bem, estou com um pouquinho de linha aqui na agulha, então eu vou finalizar. Porque já deu para entender essa etapa, né? Vou fazer mais esse pontinho. Então, ficou alguns pontinhos para fazer, mas é isso, olha. Já diminuiu bem a questão de ficar embabadada. E temos esse detalhe das pipoquinhas.